Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo eu quero falar com você sobre sustentabilidade empresarial. A ideia de sustentabilidade normalmente está relacionada às questões de utilização responsável dos recursos do planeta e ao não esgotamento desses recursos e à prática de utilização de recursos renováveis. Essa é normalmente a ideia que se tem quando se fala sobre sustentabilidade. Mas a sustentabilidade empresarial, ela segue a mesma lógica da sustentabilidade quando a gente fala sobre, por exemplo, uma empresa que precisa explorar excessivamente sua mão de obra, submeter os seus empregados a uma carga, uma jornada de trabalho exaustiva. Uma empresa dessa não pode ser considerada uma empresa sustentável porque ela está esgotando os seus recursos. E isso, grosso modo, pode ser considerado ofensivo até considerar as pessoas como recursos, como meros recursos. Na verdade não são. Uma organização é um todo complexo e a principal engrenagem, o coração, a própria energia vital de qualquer negócio são as pessoas e não devem ser tratadas como meros recursos, como alguns empresários insistem em fazer explorando cada vez mais e tentando tirar o máximo proveito possível da força de trabalho da sua equipe, dos seus funcionários de modo geral. Essa visão está absolutamente ultrapassada. As pessoas são a energia vital de qualquer negócio e precisam ser tratadas de maneira adequada para que o negócio se torne viável. Uma empresa que precisa fazer isso ou que precisa, por exemplo, adotar práticas delituosas como a sonegação de impostos para poder se manter no mercado, essa empresa não pode ser considerada uma empresa sustentável. Uma empresa que, por exemplo, para praticar preços cada vez mais predatórios, preços competitivos, ela ingrena ali, ingressa numa guerra de preços sem fim com os seus concorrentes e para poder permanecer naquela linha de preço. Ela precisa explorar os seus recursos de forma exaustiva dentro da empresa, talvez fazendo mau uso dos seus equipamentos, não tratando com dignidade os seus funcionários, os seus colaboradores. Uma empresa que tem esse tipo de prática, ela é razoável dizer, não gera valor suficiente para a sociedade, de modo que o preço que ela cobra pelos seus produtos ou serviços lhe permita ter uma situação de mais dignidade dentro da organização. Então, a sustentabilidade, ela está muito relacionada, a sustentabilidade empresarial, ela está muito relacionada à capacidade que a empresa tem de gerar valor para a sociedade. Uma empresa que não gera valor suficiente para a sociedade e que a sociedade não está disposta a pagar um preço justo e adequado por aquele produto ou serviço, ela acaba caindo nesse tipo de problema, precisando, muitas vezes, de assistencialismo do governo, algum tipo de subsídio. Ela fica sonegando impostos, fica explorando sua mão de obra e tudo isso são práticas comuns daquelas empresas que não conseguem gerar valor suficiente para a sociedade e, em razão disso, precisam praticar preços predatórios para poder se manter no mercado. Isso é um exemplo clássico de uma empresa que não tem, que não possui sustentabilidade. Você como consultor, você como empresário, deve disseminar essa ideia, deve discutir essa ideia, levar essa ideia às discussões, às mesas de conversas, para que as pessoas tenham a ideia de uma nova consciência em relação à sustentabilidade empresarial. Eu entendo que no Brasil a carga tributária é muito alta, ela é onerosa e dificulta muito a vida do empreendedor, mas isso não justifica que o empreendedor possa criar qualquer tipo de produto para vender por um preço pífio e, em razão disso, para manter-se no mercado, precise adotar práticas inaceitáveis como a exploração da equipe ou como a sonegação de impostos. Então, é preciso ter em mente que, para permanecer no mercado, ainda mais diante desses cenários de incertezas e de tributação pesada, como é no caso do Brasil, a compensação, a forma correta de compensar essa situação é você gerar, como empresário, você gerar valor, você gerar cada vez mais valor para a sociedade, 20 vezes mais valor do que aquilo que a sociedade paga pelo seu produto ou serviço. Se você consegue fazer isso, você consegue, sim, ser autossustentável. E, caso você seja um consultor empresarial ou tenha o desejo de se tornar consultor empresarial, isso é uma coisa que você tem que ter em mente e de discutir nas empresas que você vai atender, a sustentabilidade daquele negócio. Levar para dentro daquela empresa condições para que ela gere valor para a sociedade e possa cobrar um preço justo e, assim, manter-se funcionando com dignidade e sustentabilidade. É por essa razão que eu criei um programa aqui na OICUS que chama Programa de Treinamento para Organizações Aprendentes, Programa de Treinamento para Instituições ou Empresas Aprendentes, que consiste, basicamente, em discutir dentro da empresa, junto com a equipe, em trazer de forma participativa as grandes questões de dentro da empresa, de dentro da organização, como podem ser implantadas ali melhorias de modo que a empresa gere valor para a sociedade. Sempre nessa perspectiva de gerar valor para a sociedade. Quando você traz os funcionários para discutir as condições de trabalho e tudo que pode ser feito para gerar valor suficiente para a sociedade, de modo que a sociedade venha, que o consumidor esteja disposto a pagar um preço justo por aquele produto ou serviço, quando você traz essa discussão para dentro da empresa, quando você discute isso internamente, existem soluções muito criativas que surgem ali, eclodem dali comportamentos que, muitas vezes, o empresário nem esperava encontrar por parte da equipe, o nível de colaboração aumenta, e todo esse engajamento, todo esse clima de mudança e todo esse clima de melhoria numa atmosfera em que o trabalho será melhor para todos, ele acaba gerando soluções muito criativas, soluções muito boas, para que a empresa se torne, sim, sustentável. Então, esse é um tema que eu considero muito relevante de ser discutido nas empresas. Você, como consultor, eu repito, precisa discutir essa questão com os seus clientes, lá nas empresas que você atende, e você, como empresário, também precisa fazer essa reflexão e fazer uma revisão das suas práticas e ver se você é hoje, se o seu negócio é hoje, se ele se enquadra dentro do conceito de sustentabilidade empresarial. Então, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.